O Parque Vicentina Aranha recebe a exposição Meus Queridos Ouvintes, celebrando os 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil. A mostra é uma realização da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e convida o público a uma verdadeira viagem no tempo. Os jovens de hoje nem têm noção de como era feita essa comunicação através do rádio. Esses aparelhos todos te levam a voltar ao tempo. Aqueles que vierem aqui ao parque, com certeza, estarão participando de um momento histórico da vida, das comunicações do mundo. Ao passar pela linha do tempo do rádio no Brasil, o público pode vir aparelhos antigos e peças raras, além de curiosidades da história deste meio de comunicação que tem relação direta com a do nosso país. Quando teve a primeira transmissão em 1922, por ocasião do primeiro centenário da independência do Brasil, o rádio entrou na vida dos brasileiros. É o rádio sempre presente. Então, o rádio é prestador de serviço, entretém e informa com seriedade e responsabilidade. A exposição é gratuita e ficará disponível para visitas até 31 de outubro. Os horários são das 10 às 19, de terça à sexta-feira, e aos sábados e domingos, das 9 às 16. O convite também é uma oportunidade para conhecer os profissionais que mantêm o legado do rádio na região. É muito legal a gente ter esse espaço para a gente falar um pouquinho do rádio, né? Acho que foi esse primeiro meio de comunicação que a gente conseguiu chegar em todos. e isso é muito forte ainda no Vale do Paraíba. E aqui a gente consegue um pouco celebrar esse encontro entre os radialistas do Vale do Paraíba. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.